Oi, Aloares, boa tarde. Olha, o caso aconteceu há cerca de 10 dias. O Gabriel, que estava com 13 dias, se engasgou. Isso aconteceu aqui em Goianápolis. Os pais, Guilherme e Larissa, ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, porque o menino já estava ficando um pouco roxo, sem ar. Foi aí que eles ligaram para a polícia. A equipe chegou rapidamente aqui nesta casa e conseguiu salvar a vida deste bebê. A gente tem imagens do momento que eles estão lá fazendo os primeiros socorros, tentando ajudar a salvar a vida desse bebê e finalmente conseguiram. Hoje a gente está aqui, cerca de 10 dias depois, para fazer o reencontro desses policiais com essa família. Eu estou aqui na casa do Guilherme e da Larissa. Hoje o Gabriel está com 21 dias, com muita saúde, graças a Deus. E a gente está aqui também com os soldados R. Mendes, soldado Rafael, soldado Caroline também. Quem fizeram os primeiros socorros. Agora, olha só que coisa linda que está aqui. Essa roupinha foi um presente que eles trouxeram hoje, aqui todo bordado. Tem o nome do Gabriel também aí, para fazer esse reencontro. Agora, eu queria falar com os pais primeiro, porque a gente vê aquele vídeo, dá uma aflição. O Guilherme aparece lá desesperado, no chão, não sabendo o que fazer, né Guilherme? É, exatamente. Na hora o desespero é muito grande, né? Mas graças a Deus, Deus colocou esses dois na nossa vida. Que vieram aqui menos de um minuto e meio depois que eu liguei no 190, eles chegaram aqui. E por que você ligou no 190? Você já tinha visto alguma coisa? O que é que fez você falar? Eu vou ligar para a polícia. A gente vê muitos casos de policiais salvando vidas aí. E na hora do desespero, a gente pensa em ligar para quem salva vidas, né? Onde é que você estava nesse momento, Larissa? Estava aqui dentro, desesperada. Achando que eu tinha perdido meu anjinho. Foi desesperador? Você não sabia mais o que fazer? Como é que ele estava quando vocês decidiram ligar para a polícia? Ele já estava bem roxinho. Roxinho e ficando sem ar. Você já viu esse vídeo? Não. Cheguei a ver, mas parei. Por que isso? Ah, não, é muito ruim. O soldado Arrimendi tem seis anos de polícia. O soldado Caroline tem dois anos. São pais também. Eu fico imaginando o momento da emoção. Você nunca tinha passado por isso, né? Assim, uma ocorrência como essa de salvamento. Não, nunca havia passado. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Pensou nos seus filhos? A todo momento. A todo momento. A gente já tem o instinto, né? O instinto de mãe, ele fala mais alto. E o que passou na sua cabeça? Porque a gente vê que você tenta fazer várias ações ali para conseguir trazer de volta o Gabriel. O que aconteceu? Primeiramente, eu tentei debruçar ele no meu braço, né? De peito para baixo. Dei alguns tapas nas costas, mas ele não voltava. Depois, eu virei ele de barriguinha para cima. Tentei a massagem cardíaca também, sem sucesso. Depois, respiração boca a boca, da mesma maneira, sem sucesso. E momento em que me deu um estalo e eu sentia a necessidade de sugar o nariz. Eu suguei a primeira vez e eu percebi que ele deu uma melhorada. Aí, na segunda vez, ele voltou à vida. Aí, naquele momento, foi muito bom. Foi gratificante, foi mágico. Soldado, é muito gratificante também. E emocionante para você também. Muito gratificante poder participar dessa ação. Vai ser uma ação, para mim, que vai ser inesquecível. Não tem preço. E só me faz lembrar, assim, de como valeu a pena eu ter ingressado na Polícia Militar. Para a soldada me dar uma roupinha aqui e pegar o Gabriel no colo um pouquinho aí também, que da última vez, quando pegou a ação, era um pouco diferente, né? Agora, com muita saúde, graças a Deus, tudo bem, né? Então, no dia, a gente chegou e não teve muito tempo de conversar com ele, de afagar, porque, querendo ou não, eles assustam também nesse momento, né? Eu percebi que ele estava muito assustado. E foi no momento, no finalzinho do vídeo, que eu converso com ele. O que você dizia para ele? Eu olhava para ele e falava para ele, voltou, titia, você voltou, voltou. Então, para mim, foi muito emocionante. Para a gente encerrar, o que você diria aqui para eles agora, depois do SUS? Só muito obrigado por eles ter chegado tão rápido e ter feito todo o procedimento tão direitinho.